15 fotos na sequência e o desafio é dizer o nome ou apelido pelo qual a pessoa é conhecida. 5 segundos para cada foto, 10 pontos por acerto, bateu o olho, reconheceu, fala e pontua. E o segredo, Zeca? O segredo é sempre escolher um assunto que vocês estão afiados, que vocês têm afinidade justamente. Ele às vezes está meio disfarçado ali na categoria. Então, quem começa a escolher é Alexandre e César. Vamos lá, bilionários, velho Chico, pé na estrada, atores de vale-tudo, nadadores ou estilistas gringos. Atores de vale-tudo. Atores de vale-tudo, essa novela também, né? Essa você lembra bem. De duas vezes. Atores de vale-tudo, pode soltar, Alexandre e César? 15 para vocês adivinharam, atores e atrizes da novela vale-tudo. Pode soltar. Renata Sorra. É fácil, Renata Sorra, está lá no vale-tudo. Glória Pires. Glória Pires, Glória Pires. Carinha. Ei, jovem, jovem, jovem. Beatriz C. Beatriz C. Não, não, não. A grande Beatriz C. Desculpa, corrigi. Vai. Otávio Gabos Mendes. Cássio Gabos Mendes. Cássio Gabos Mendes. Bom, dá tempo de corrigir. Nessa categoria, você pode corrigir até o finalzinho do tempo. E? Alberto Riccelli. Oi? O Riccelli. Não, mas eu preciso do nome inteiro. Carlos Alberto Riccelli. Valeu, acertou, 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 acertou. Regina Duarte. Regina Duarte. Valeu, aqui. Não sabia se ia valer. Valeu, estão pontuando. Reginaldo Faria. Lembrou bem, né? Reginaldo Faria, boa. Antônio Fagundes. Fagundes, né? Sempre aquele galã maravilhoso. Sérgio Mamberti. Sérgio Mamberti, boa, César. Maravilhoso. Ih, vão gabaritar, hein? Paula Lavigne. Paula Lavigne. Baby total também nessa foto. Total. Baby, baby, baby. Ai, não sei se eu esqueci. Olha o tempo. Fecha na Prochasca. É, Cristina Prochasca. Lilia Cabral. Eu ia brigar se não acertasse. Lilia Cabral. Veja que é minha amiga querida. Aliás, vai estrear em São Paulo agora. Atores de Vale Tudo. Essa é? Meu Deus. Não lembro. Bia Saidel. Opa! Boa, lembrou. Eu acho que foi no tempo. Vamos ver. Vamos ver. Muita, esqueceu, não. Do Reginaldo Faria. É, o Fábio Vila Verde. E pra encerrar? Grande PP. Pedro Paulo Rangel. Grande PP. Isso. Exatamente. Olha, Bia Saidel a gente conferiu. Foi bem em cima do zero. Aí não pontua. Mas 12 pontos. Que arraso. Vocês estão escrevendo nesse programa. Arrasou. Lessandra e Sérgio, também barbada, né? Porque todo quem é que não assistia Vale Tudo, né? Tempo que novela realmente parava o trânsito do Brasil. Vamos lá. Isabela e Ana Paula. Cinco categorias pra vocês. Não tem nada muito difícil. Eu sempre falo isso, né? Tem sempre. Mas não tem mesmo. Tudo bem que eu já sei as respostas. Mas eu acho que não tem nada tão difícil. Bilionários. Velho Chico. Pé na estrada. Nadadores ou estilistas gringos. Velho Chico. Velho Chico. Uma boa escolha porque é o seguinte. É quase uma homenagem a essa categoria. A gente quer que vocês adivinhem os personagens do grande Chico Anísio. Nem quase não coube. De 15. Nossa, que honra. Muito mais. Então a gente enxugou. Chegamos nesse aqui. Vamos ver se a memória emocional de vocês tá boa. 15 personagens do velho Chico Anísio. Falem agora. Bento Carneiro. Bento Carneiro. Pontoou. Boa, boa, boa menina. Já começaram a pontuando. Ai. O jogador. Sim. Ai. Ai, não. Ah, não. É o coalhada. Coalhada, gente. Vai. Bom. Eu vejo. Eu vejo. Esse. Ai, Jesus. Ai, o justo veríssimo. Justo veríssimo. Vai. É mentira, teta. É. É mentira, teta. É mentira, teta. É mentira, teta. Pantaleão. Que ficava contando as mentiras ali. É o cowboy do Chico. É o velho. Esse é o do Caetano. Não era da minha época, sabe? Ah, mas era o jovem. É o jovem, que ele era mais jovem, assim. Ah, esse é o pastor lá. Não, é o apresentador de TV. Jim Gomes. Não. Tim Tones. Tim Tones. A Tim Tones. Tim Tones. Perdão, perdão. Esse é o apresentador de TV. Desculpa. Esse é o... É o apresentador de TV. Eu que confundi aqui. É o Alberto Roberto. Gente, vamos lá. Painho. Ô, Painho, boa. Ah, sei não. Será que é Painho? Eu não sei. Painho. Bozó. Bozó. Isso aí maravilhoso. Ô, Bozó. Sensacional. Ai, ela ligava pro presidente. Ela era a... Ela é a mineira. A Salomé de Passo Fundo. Salomé de Passo Fundo. E... Outro jogador aposentado ali. Ai. Pocada. É o Cascata, não. Depois da coalhada, é Coscata. Nossa Senhora. Palhaço. É, exato. Era o... Só contava mentira. O Cascata. Cascatinho. É, esse é o judeu, o seu... Salomão. Seu, seu... Seu Salomão. O seu popó. Seu popó. Professor Raimundo. Professor Raimundo. É a senhora que eu escolhi. Essa eu tava viva já. Vem cá. Quatro. Essa eu tava viva já. Essa eu tava viva já. É que vem tanta coisa que ele fez, mas é muito memória afetiva mesmo. Total. Eu assistia com o meu pai, então eu dei uma tremida aqui. Nossa. Mas foi... Olha, pra mim, perdoável eu não lembrar o pantalhão. Falar mentira, Terta. É verdade. Tá vendo? Lembrar, vocês lembraram. Quatro tá muito bom. Vamos adiante. Vocês tem reserva aí pra queimar. Vamos lá. Agora chegou a vez da Thaís e da Araná. O que que vocês têm mais intimidade? Pé na estrada. Pé na estrada? Pé na estrada. Olha, são pessoas apresentadoras e apresentadoras de programas de viagem. Meus colegas de trabalho e que merecem também todo o respeito e reconhecimento. Vou soltar 15 apresentadores brasileiros de programas de viagem. Vai. Bruno Deluca. Bruno Deluca. Caraca, o aneurismo. Boa, 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 boa. E? É a Titi Miller. Titi Miller. Linda, linda e querida, Titi. Super querida. É o Pedro. Ai, caramba. Pedro, 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 Pedro. Só o Pedro não rola. Eu adoro. Pedro Andrade. Pedro Andrade, não rola eu. É a de Lee. Didi Wagner, ponto, pontuou também. Ai. Ai. Ai, eu sigo ele. Então. Pera. Agora, ele vai te cancelar. Ah, o carneiro. Ele vai te cancelar. Ah, é a Mariana Goldfab. Goldfab. Boa, pontuou, pontuou. Mariana Goldfab, sim. E? Difícil essa, hein? Felima. Felima, tá ótimo. Fernanda Lima, pontuou. Legal, muito bem. Daí, eu não sei. O nome dele já diz tudo. Ai. É o Rodrigo Ruas. Ele tá por todas as ruas. Nossa, não sei também. É, cozinha e além do que, é uma ótima cozinheira. Não vou lembrar. Belcoelho, gente. Belcoelho. Vai. Regina Azebe. Ah, viaja o Brasil todo. Traz o Brasil lindo aqui pra gente. Meu colega parceiro. Maurício Cubruzzo. Maurício Cubruzzo, maravilhoso, me leva a Brasil. Esse aí cruzou realmente todo o país. Renato. Não, Rodrigo Iva. Rodrigo Iva. Nossa. Oi, 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 oi. É. Ai, eu não vou lembrar o nome dele. Eu lembro da TV Globinho. É. É. O Paulo Saldanha. Nós somos o velho. E? Não sei. Não sei. Não vou nem chutar. Casada com um ator maravilhoso. É. É a Mel Frockiak. Não. E... Ai, ele. Casada com o Rodrigo Santoro. Não. E grande repórter. Casada também com uma grande jornalista. É o Ernesto Fábio que é casado com a Saldanha. Lembrei da mulher, mas não lembrei do marido. É. Nove pontos aí. Recuperaram. Não marcaram nada. Não tem compensação agora. Ficou bonito esse placar, hein, Carla? Ficou bonito. Quer dizer, pra dupla número um, nem tanto. Mas ok, né? Quarenta pontos pra Ana Paula e pra Isabelle. Noventa pontos pra Thaís e pra Naná e Alexandre César. Aí. Arrasaram 120 e vale tudo. Desançaram 120. Muito bem, muito bem. Isso dá um placar total de 100, 120 e 210. Cara, vocês deslancharam. Legal. Também dois contra quilômetros e mais essa deslanchada aqui. Meninas, não tô acreditando nessa lanterna. Não estou acreditando. A gente já esteve pior. É verdade. Elas já chegaram zeradas até a tarde. Já chegaram zeradas aqui. Então que vale uma esperança pra você. Só a terceira.